Já não tenho a mesma alegria De repente, que está faltando algo mais Que me fazia feliz e eu tento esquecer Não sei se é minha mocidade Ou é saudade de você Não sei se é minha mocidade Ou é saudade de você Hoje, sem esperança Com você na lembrança Me fogem as rimas Quero cantar e me falta alegria Meu verso já não faz sentido Não tenho mais inspiração Sinto o coração tão oprimido Que aqui já encostei meu violão Sinto o coração tão oprimido Que aqui já encostei meu violão Laia, laia, laia Mãe, 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 mãe.